Senhoras e senhores, fãs de luta de todo o país, ou melhor dizendo, de todo o mundo, bem-vindo ao final The Ultimate Fighter, Minecord! Daqui a alguns minutos, irá subir no corner vermelho, o Mano Miguel! E no corner verde, ele, o imprevisível Mohamed Tobi! Vocês não podem perder, só que no seu canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga, está no canal certo! Senhoras e senhores, a batalha tão esperada, épica, irá começar! Do meu lado direito, está Mohamed Tobi, do meu lado esquerdo, o Mano Miguel! E aqui pertinho de mim, para ajudar nos comentários, está aqui o Gabriel Riggs, recuperado da confusão! É isso aí, cara! Caraca, meu, ele ainda está doente, eu acho que dá garganta! Bom, pessoal, a gente vai começar agora! Os dois se preparem no corner! Pode entrar! Mono Miguel! Ele vai entrando no corner, meu querido! A sensação da torcida! E entrou no imagino, cara, hein? Pode entrar agora! Vem aí com vocês, Mohamed Tobi! Mohamed Tobi! E aí, entra, e aí, entra! Vamos dar início à final do torneio The Ultimate Fight, Minecraft! O que é isso aí? Eles têm um minuto para organizarem! Em cinco, quatro, três, dois, um, valendo! Morra, meia! Não, eu não vou dar início ao início ao final do títico! O que é isso aí? Não pegou nada, cara! Lá em cima, aperta aí! Já estou pronto! A batalha do século irá começar em 28 segundos. O gatinho mais irado, o gatinho mais irado, ele está lá. O parceiro do mestre Spider. Está pronto, Mohamed? Em 10 segundos irá começar. Os dois se encaram, o dia amanhece. The Ultimate Fighter irá começar a grande final. Em 5, 4, 3, 2, ARENGO! A batalha começa, a batalha começa. O meu irmão de não pergada, até o presente não pergada. Ele está levando a sua, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Toma, toma! Meu Jesus! Nossa, agora é um caminho de perseguição, parece que ele está levoso. Ele está levoso, ele não está com nada na mão. Ele não está com nada na mão, cadê a espada dele, gente? Pelo amor de Deus, ele está com uma bomba, ele está batendo com uma bomba. Meu Deus, meu Deus. O que é que vocês estão achando disso, Gabriel Riggs? Que luta, cara. Que luta de quem, cara? Porque eu só estou vendo um lado lutar. Está pegando fogo, meu Jesus! Está pegando fogo! Toma fogo na reina! Toma, meu Jesus! Está pegando fogo! Porra vida! Caraca, eu nunca escutei essa expressão. O primeiro round vai para o primeiro round. A gente volta já para o segundo round. Não perca! Se está com hora vaga, está no canal certo! Senhoras e senhores, estamos de volta! A grande final da Ultimate Fight Minecraft está para começar o segundo round. Se você já perdeu o primeiro round, não se preocupe. Quem venceu foi o Mono Miguel. Venceu o primeiro round porque ficou muito nervoso Mohamed Tobe. Mas o segundo round está para iniciar quem será que vai vencer e se tornar o campeão épico do FMC. Não perca! Vai começar agora o segundo round. Pode entrar no cone vermelho, Mono Miguel! Aí, galera! Agora para completar a arena. Entra, entra Mohamed Tobe no Cone. Brasil! Ah, beleza! Aí, mano! Vocês terão um minuto para se equiparem! Se preparem! Ah, valendo! Ah, já morreu! Olha só, o Gabriel é alguém que se torceu pelo seu nome. É irmão dele, gente! É irmão dele, gente! Quais são suas previsões, Gabriel Reis, para esta luta? O que você acha? Está torcendo por quem? Eu estou torcendo por meu coro, mas... Pela habilidade dela, acho que vai cair. Vai cair! Opa! Vai perder ponto aí, morrando! Vai perder ponto aí! Cada um dos seus corners! A luta irá começar em 5, 4, 3, 2, 1... Essa foi no braço, essa foi no braço. O Miguel está perdendo na cacelada. Agora ele está ganhando, agora ele está ganhando. Agora você está ganhando, agora você está ganhando. Agora você está ganhando, agora você está ganhando. Agora, 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 e agora? Toma, 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 toma! Vai, Gabriel Marqueiro! Gabriel Requeiro! Gabriel Requeiro! Está apanhando, está apanhando, meu Deus do céu! O que é que não é essa? O que foi no meio da cara é o pico, conserva no meio. Nossa! Eu não acredito! Mohamed Tobi ganhou o segundo round! É o God Arena Space! Eu acho que você está acertado, hein? O que é que você acha disso, Gabriel Reques? Olha só! Eu não sei o que aconteceu, mas ele venceu dessa mesma forma de Bruno Sama. Voltamos já para o terceiro round! Valeu! Senhoras e senhores, acabamos de voltar! Você não perdeu nada! A batalha está exatamente igual! Uma vitória para cada lado! Uma vitória para cada lado! The Ultimate Fight Minecraft Championship está demais! Bom, pessoal, nós iremos começar agora o terceiro round! No corno é vermelho e pode subir ele! Mano Miguel! Vem cá, galera! O bago mais lindo de todo Minecraft! Eu posso estar perdendo, mas ainda estou comprando! E agora pode estar Mohamed Tobi! Entrou ele! O mascarado entrou! O mascarado entrou! O homem da dança mais sensual do mundo! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Vamos dar início agora! Eles têm um minuto para se organizarem e prepararem seus equipamentos! Em... Sai daqui, Otário! Vai para lá, Tobi! Em 5... 4... 3... 2... 1... 2... 3... 1... 2... 4... 5... Não deixe de nos adicionar Adicione aí Mestre Spider Com M maiúsculo e Spider com S maiúsculo Separado Para nós conversarmos Vamos começar agora Se a chutar com hora vaga a gente está no canal certo A batalha irá começar em 5 4, 3, 2, 1 Valendo Nossa cara o que é isso O que é isso O que é isso Meu Deus ele vai cair Ele vai cair Nossa cara O cara das flechas Olha só o que é isso Eu ganhei Meu Deus do céu Cara eu fui muito lento Pessoas daqui a pouco Voltamos para o 4º round Valeu Senhoras e senhores Estamos de volta Na Arena Space No canal hora vaga Somente aqui Você encontra o que fazer Vamos dar início ao 4º round Nossa Nossa se você perder alguma coisa Quem está vencendo até o presente momento É o Mano Miguel está com tuas vitórias Música A gente sabe o que pode acontecer Porque ele é Sim Pode ter Agora na Arena do Galo Vermelho Mano Miguel E ele vem com tudo! Vem de frente e vem com tudo! Pode entrar agora no corner verde Mohamed Top e aí vem ele! E aí vem ele! Ele entrou! Ele chegou! Vamos lá, início agora o quarto round The Ultimate Fight Minecraft Vai pro corner cara! Não vou penalizar ele, ele está certo! Eles tem um minuto a partir de recordas! Se organizem! Vocês não podem perder! Amanhã tem mais! Não perdam! Não perdam! Não perdam! Nossa, deixa a cara! E agora? O que você está achando da Luda? Obrigado pela sua opinião! Daqui a uns vou por causa para falar mais! A Luda irá começar em 5, 4, 3, 2, Valendo! A Luda começa a primeira fechada foi a Sara, né? Meu Deus! Ele está ganhando o papel! E agora? Será? O que vai acontecer se Miguel ganhar essa? Se Miguel ganhar essa? Meu Deus! Ele está ganhando! Eu não acredito! Ele vai ser o campeão! Ele vai ser o campeão! O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O funk que fez sucesso! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu fui campeão! Morre! Você é no rico, cara! Eu ganho de campeão! do primeiro campeonato de Ultimate Fight Minecraft! Foi o Mano Miguel! Uou! Você não pode, não pode! Depois dessa batalha épica! Depois dessa série épica! Você não pode esquecer de deixar o seu like! De deixar o seu comentário! E se inscrever em nosso canal! Nos siga no Twitter! Valeu, galera! Hora Vaga fica por aqui! Mestre Spider se despede de vocês! Aí, Mano Miguel! Quais são suas palavras? Eu ganhei! Valeu, pessoal! Até noite! Tchau, tchau! Tchau, tchau!